Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal Li Crochês e Artesanatos. No vídeo de hoje, eu vou tá ensinando vocês fazer essa linda bolsinha, ela é trabalhada com fio de malha. Eu fiz ela com fio de malha da Círculo e usei a agulha 5,5. Gastei 180 gramas e fiz na cor pink. Aí, ela tá desfocando a cor, viu, a câmera, gente? Então, a cor certa é que tá na foto, é a cor pink, tá? Aí, tá meio avermelhado, mas não é essa cor. Então, eu fiz ela por encomenda e resolvi tá trazendo pra vocês o tutorial. Ela é simples de fazer, rápida e fácil, é um ponto simples, né, que é trabalhar em pontos baixos. E ela ficou medindo 16 cm, tá? Então, é 16 de largura, 16 de comprimento, porque é uma base oval. E ela é muito linda, gente, ficou uma gracinha, olha. Vou mostrar de pertinho pra vocês, coloquei essa bonequinha, olha que fofura. Então, gente, vocês podem estar fazendo pra vender. Coloquei esse mosquetão com esse pedacinho de corrente e tem um botãozinho emantado aqui, ó. Eu vou abrir pra vocês verem, olha. Então, gente, ela fica uma fofura. Olha, coloquei essa bonequinha. Vocês podem estar encontrando esses acessórios na Shopee ou em casa de artesanato, tá? Eu fiz essa alcinha, olha, que é simples e fácil de fazer. Então, quem não é inscrito aí no canal, se inscreve, ativa o sininho, que toda semana tem vídeos novos aqui no canal. Deixe seu like, compartilha pra tá ajudando o canal aqui. Muito obrigada. Então, qualquer dúvida, gente, deixa aí nos comentários. Se eu demorar pra responder, tá? Mas eu respondo assim que eu puder. Então, vamos pra mais um tutorial. Então, vamos começar. Ó, eu vou fazer o anel mágico. Ó, vou pegar dois dedos. Vou passar esse fio e vou trançar e vou passar ele aqui, ó. Assim, ó, trançado. Fiz um X, ó. Esse fio da frente, eu vou passar, ó, ele aqui em cima desse, ó. Assim, e vou dar uma giradinha e vou fazer uma correntinha, ó. Dei uma torcidinha e fiz uma correntinha. Então, aqui dentro eu vou fazer cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. Vou dar uma puxadinha na laçada. Agora, esse fiozinho curto que ficou, nós vamos, ó, puxar pra fechar o nosso anel mágico. Não precisa puxar muito, não. Agora, vamos pegar aqui, ó, tá vendo? Que nós trabalhamos aquela correntinha, né? E aqui tem aquele primeiro ponto baixo, a laçadinha, ó. Pego nessas duas laçadinhas. E vou pegar essa laçada, ó, e vou passar ela aqui atrás, e vou levá-la aqui pra trás, ó. Dá uma ajustadinha, tá? Na laçada, pra não ficar muito puxado, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó, essa laçada aqui já simulou um pontinho. Tá vendo? Então, aqui onde nós tá essa, esse fio da laçada, ó, nós vamos passar a agulha aqui. E vou pegar aqui atrás, ó, tá vendo aqui nessa correntinha aqui que nós fizemos, ó? No começo, ó, vou pegar aqui. Agora, eu dou uma ajustadinha na laçada. Ó, dou uma ajustadinha. Vou pegar na minha laçada, ó, ajusto. E pego o fio do novelo e vou passar aqui dentro, ó. E trago aqui pra frente, ó. Opa, escapou. Ó, trouxe aqui pra frente. E então, aqui eu fiz um ponto baixo. Centrado, ó. Tá vendo? Um ponto baixo centrado. No mesmo pontinho, eu vou fazer mais um ponto baixo, ó. No mesmo ponto. Centrado, tá? Do jeito que eu expliquei pra vocês, ó. Vem aqui no mesmo pontinho e faço mais um ponto baixo. Vou dar uma fechadinha aqui no nosso anel mágico, ó. Na nossa... Dá uma puxadinha no fio pra dar uma fechadinha, tá? Então, aqui fiz dois pontos baixos, ó, no mesmo ponto. Então, agora, nós vamos trabalhar pontos baixos centrado, ó. Então, em vez de... Ó, não vamos trabalhar aqui nesse meinho, tá vendo? Nós vamos trabalhar aqui, ó, onde tem essas duas alcinhas aqui, ó. Ó, ponto baixo centrado. Só vou mostrar pra vocês, ó. Pega aqui. E lá atrás tem duas laçadinhas também, ó. Então, aqui é o ponto baixo centrado, tá? Então, vamos pegar aqui na nossa laçada. Vem aqui. Busco o fio e faço dois pontos baixos aqui, ó. Faço um. E dois no mesmo ponto, ó. Dou uma alongadinha no fio pra ele não ficar muito apertado, tá? Vamos pegar o próximo ponto baixo centrado, ó. Então, cuidado pra não trabalhar nesse meinho, ó. Que aqui não é o ponto baixo centrado. Tá vendo aqui, ó? Nesse meinho do ponto, ó. Vou pegar aqui e vou fazer outro ponto baixo centrado, tá? Então, cuidado pra não pegar errado, gente, ó. Ó, aqui é o ponto baixo centrado. Busco o meu fio e trabalho um e dois pontos baixos no mesmo ponto de base, ó. Então, pra cada... Deixa eu só puxar meu fio pra cada ponto aqui. Nós vamos fazer dois pontos baixos no mesmo ponto, ó. Venho no próximo, ó. Outro ponto baixo centrado. Vou fazer um e dois pontos no mesmo pontinho, ó. Então, fiz mais dois pontos baixos centrado. E aqui nós vamos trabalhar mais, ó. Fiz dois, quatro, seis, oito, dez. Nós vamos trabalhar doze pontos baixos centrado. Então, venho aqui no meinho novamente, ó. Pego no meu... Ó, tá vendo? Tem duas laçadinhas, ponto baixo centrado. E assim nós vamos fazendo, ó. Até chegar aqui no final. Novamente, vou vir no último agora. Cuidado pra não trabalhar nesse meinho, tá? Então, vem aqui. Ó. Cuidado, ó. Tá vendo? Pega bem certinho. Ó, fiz meu ponto baixo centrado. E trabalho dois pontos no mesmo ponto de base. Então, trabalhei, ó. Dois pontos pra cada ponto aqui. Nós tínhamos seis, ficamos com doze aqui. Agora, vamos fazer o fechamento. Vou vir aqui, ó. Onde tem essas duas laçadinhas aqui, ó. Duas alcinhas. Vou levar minha laçada lá dentro, ó. Busco, puxo ela lá dentro, ó. Ó, levei a minha laçada lá dentro. E agora, vou voltar aqui, ó. Nesse pontinho aqui, ó. Entrar aqui dentro dele. Busco outra laçadinha lá atrás. Agora, vou pegar minha laçada do novelo, ó. Dou uma ajustadinha. E aqui, eu já faço meu primeiro ponto baixo, ó. Meu primeiro ponto baixo. Vou dar uma apertadinha aqui no fio. Então, aqui eu fiz meu primeiro ponto baixo. No mesmo ponto, eu vou fazer mais um. Vou fazer um aumento, tá? Ó. Então, faço um aumento aqui. No próximo, eu vou trabalhar um ponto baixo sozinho. Ó, um ponto baixo sozinho. Então, aqui vai ser assim. Dois pontos baixos sozinho. É, dois pontos baixos juntos e um sozinho. Dois juntos e um sozinho. Então, fiz um sozinho aqui. Agora, eu vou fazer dois pontos baixos juntos, ó. Fazendo no ponto baixo. Fazendo no ponto baixo centrado, ó. Então, faço um e dois. No próximo, eu vou fazer um sozinho. Então, assim, nós vamos trabalhar por toda a carreira. Dois pontos baixos juntos e um sozinho. Então, eu vou fazer aqui meus pontos. E volto com vocês. Chegando aqui no final, eu vou cortar só um pedacinho desse fio. E deixar um pedacinho pra depois nós tá arrematando, ó. Só pra ele não ficar muito comprido aqui. Ficou muito comprido, meu. Ó, então, vamos agora terminar aqui a carreira. Então, como que nós começamos com dois pontos baixos juntos, nós vamos terminar com um sozinho, tá? Então, eu vou vir aqui no último pontinho. E vou fazer um ponto baixo sozinho. Ó, e ficou assim. Dois pontos baixos juntos e um sozinho. Dois juntos e um sozinho. Terminei com um sozinho, né? Nós começamos com um ponto baixo junto. Dois juntos, né? Pego aqui nas duas laçadinhas desse primeiro ponto. Vou levar minha laçada lá pra trás. Ó, passo lá atrás. E vamos fazer o fechamento aqui, tá? Ó, fiz o fechamento. E agora, eu vou voltar aqui, ó. Nesse primeiro pontinho que tem os dois juntos, ó. Vem aqui. E pego até a laçadinha lá de trás, ó. Agora, vou pegar a minha laçada aqui, né? Peguei a alcinha lá de trás, ó. Pego na minha laçada, busco meu fio, ajusto, ó. Passo o fio dentro da laçada e aqui dentro do ponto. Faço meu primeiro ponto baixo. Então, deixa eu só explicar pra vocês, gente. Vai ser assim, nós vamos trabalhar assim. Quando nós começar com dois pontos juntos, nós não vamos fazer os dois pontos juntos aqui, que é os aumentos. Então, esses dois pontos juntos vai ser sempre os aumentos. Então, a gente nunca pode tá trabalhando aumento em cima de aumento. Porque senão a base, ela não vai ficar retinha. Ó, essa daqui que eu fiz. Tá vendo, ó? Eu não trabalhei aumentos em cima de aumentos, tá? Senão, ela fica... Ela não vai ficar redondinha assim. Então, como que aqui na carreira anterior nós começamos com aumento, nós não vamos fazer aumento aqui. Na carreira anterior, nós trabalhamos dois pontos juntos e um sozinho. Essa daqui vai ser dois pontos sozinho, tá? E um junto, tá bom? Então, aqui, ó, vou trabalhar um ponto sozinho. Venho no próximo. Trabalho um ponto sozinho. E aonde não tem um aumento, eu vou fazer dois pontos juntos, ó. Um aumento, ó. Então, aqui vai ser assim essa carreira. Dois pontos sozinhos e um aumento. Dois sozinhos e um aumento. Então, ó, no próximo eu vou fazer um sozinho. E dois. Então, eu fiz dois pontos sozinho. Agora, esse ponto que não tem aumento, eu faço um aumento em cima dele. Tá vendo que nós não estamos trabalhando os aumentos em cima dele, dos aumentos, tá? Então, essa carreira vai ser toda dessa forma. Onde tem os aumentos, vocês vão trabalhar dois pontos baixos sozinho. E onde tem o ponto baixo sozinho, vocês vão trabalhar os aumentos. Então, eu vou trabalhar assim por toda a carreira. Então, gente, chegando aqui no final, tá vendo que nós começamos com dois pontos baixos sozinho, né? Um sozinho e outro sozinho. E um aumento aqui, né? Então, nós vamos terminar com um aumento. Então, já que nós começamos com dois pontos baixos sozinho, nós vamos terminar com um aumento. Então, vem aqui nesse último ponto. E trabalho dois pontos no mesmo ponto de base, ó. E olha como que fica retinho a nossa base, tá vendo? Ela não fica torta. Agora, eu dou uma puxadinha na laçada, vou vir aqui nesses dois... É, nesse primeiro pontinho aqui da nossa... Do nosso começo, do nosso ponto aqui, nas duas laçadinhas do primeiro ponto. Levo essa laçada lá atrás, ó. Passa ela lá pra trás. E vou pegar no primeiro pontinho que nós trabalhamos, ó. Pego aqui e pego na alcinha lá de trás. Agora, eu vou pegar o fio aqui da minha laçada, dou uma ajustadinha. Vou pegar o meu fio, passar dentro da laçada e trago ele aqui pra frente. Já faço o meu primeiro ponto. Então, gente, aqui, tá vendo que na carreira anterior não tem aumento nesse ponto, né? No primeiro. Então, aqui nós vamos começar com aumentos. Então, não podemos, que nem eu falei pra vocês, nós não podemos estar trabalhando aumentos aqui em cima de aumento. Então, nessa carreira, eu vou começar com aumentos. Então, na carreira anterior, nós trabalhamos dois pontos baixos sozinho e um aumento. Nessa daqui vai ser três. Três pontos baixos sozinho e um aumento, tá? Então, o que nós vamos fazer? Aqui no primeiro ponto, já fiz um ponto baixo sozinho e no mesmo ponto eu vou fazer mais um, ó. Então, fiz dois pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, faço um ponto baixo sozinho. No próximo, um sozinho. E no próximo, um sozinho. Então, tá vendo que nós não trabalhamos aumentos em cima de aumentos, ó. Comecei com aumento e fiz três pontos baixos sozinho. No próximo, eu vou fazer um aumento, ó. Então, eu trabalho um... E dois. Agora, eu vou trabalhar três pontos baixos sozinho. Então, essa vai ser a sequência da nossa carreira. Então, eu vou trabalhar toda a carreira dessa forma. Um aumento e três pontos baixos sozinho. Hora que chegar no final, eu volto com vocês. Então, gente, ó. Terminando a carreira, eu terminei com três pontos baixos sozinho. Por quê? Nós começamos com dois pontos baixos juntos, que é um aumento, né? Então, nós começamos a carreira com aumento e vamos terminar com três pontos baixos sozinhos. Olha como que fica bem redondinha a base. Então, aqui, ó. Na primeira laçadinha do ponto, ó. Do primeiro pontinho que nós trabalhamos, levo a minha laçada lá atrás, ó. Passo lá pra trás. E vou pegar aqui no primeiro pontinho que nós trabalhamos, ó. Pego na laçadinha lá de trás. E vou pegar no fio aqui do meu laçado e puxo meu fio, ó. Passo aqui dentro o meu fio e trago pra frente. Aqui, eu já trabalho meu primeiro ponto baixo. Então, gente. Como tem o aumento aqui, nós não vamos trabalhar aumento no começo, né? Então, na carreira anterior, nós trabalhamos três pontos baixos sozinhos. Nessa daqui, vai ser quatro pontos baixos sozinhos. Então, nós não vamos começar com aumento. Vamos fazer um ponto baixo sozinho no próximo ponto. Mais um ponto baixo sozinho. No próximo, um ponto baixo sozinho. Fiz três e no próximo, um ponto baixo sozinho. Quatro. Então, eu fiz quatro pontos baixos sozinhos. Agora, eu vou fazer meu aumento, ó. Um e dois. Então, tá vendo que não tá pegando em cima dos aumentos, ó. O aumento já tá aqui, ó. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Começar a trabalhar os pontos baixos, né? Sozinho. Então, aqui vai ser, ó. Comecei com um, dois, três, quatro pontos baixos sozinhos e um aumento. Então, vamos fazer quatro pontos baixos sozinhos e um aumento por toda a volta. Então, chegando no final da carreira, como que nós começamos com quatro pontos baixos sozinhos, vamos terminar com um aumento aqui, ó. Vai dar certinho, ó. Então, trabalho dois pontos no mesmo ponto de base. Faço o fechamento... ...da carreira, né? Volto aqui no primeiro pontinho que nós começamos na carreira, pego nas duas laçadinhas. Ajusto o meu fio aqui, passo o fio dentro da laçada. E aqui, já vou começar a próxima carreira, que é a última de aumentos. Então, na carreira anterior não tem aumento aqui no começo, nós vamos começar com um aumento, ó. Então, venho aqui no mesmo ponto de base e trabalho mais um ponto baixo. Fiz um, fiz dois pontos no mesmo ponto de base. Na carreira anterior, nós trabalhamos quatro pontos baixos sozinhos. Nessa, vai ser cinco. Então, faço um, ó, dois, três, quatro, e cinco pontos baixos sozinhos. Agora, eu vou fazer o aumento. E essa vai ser a sequência da nossa carreira. Ó, fiz um aumento, cinco pontos baixos sozinhos, um aumento, cinco pontos baixos sozinhos, e assim vai. Chegando no final, novamente, então, como eu comecei com um aumento, vou terminar com cinco pontos baixos sozinhos, ó. Deu certinho. Faço o fechamento da carreira, levo a laçada lá pra trás. Volto aqui no primeiro pontinho, ó. Ajusto o meu fio. E passo aqui pra frente, já faço o primeiro ponto. Então, essa carreira agora não vai ter mais aumentos. Ó, eu vou vir no próximo ponto, faço um ponto baixo sozinho. No próximo, faço um ponto baixo sozinho. E assim nós vamos trabalhar, ó. Vai ser ponto sobre ponto sem aumentos. Vou só mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó, eu trabalhei duas carreiras de pontos baixos sem aumentos. Então, vocês vão trabalhar aí duas carreiras de pontos baixos sem aumentos. Chegando no final, faz o fechamento certinho. E volto trabalhando um ponto baixo em cima de cada ponto. Então, eu vou fazer aqui minhas duas carreiras e volto. Então, já trabalhei as duas carreiras só de ponto baixo em cima de cada ponto sem aumento. Agora, no final aqui, eu vou fechar com vocês. Nós vamos fechar dessa forma, ó. Pego aqui nessas duas laçadinhas do primeiro ponto. Vou dar uma ajustadinha, ó. Ajustada não, uma puxadinha na minha laçada e levo esse fio lá pra trás, ó. Levei ele lá pra trás. Então, em vez de eu pegar aqui no ponto baixo, gente, ó. Tá vendo? Não vamos, porque nós não vamos fazer mais carreira de ponto baixo. Eu vou pegar aqui, ó. Onde vem a laçadinha da laçada, tá vendo? Ó. E vou pegar no meinho, que tem dois fios, ó. Vou mostrar pra vocês. Tem dois fios, eu pego aqui no meinho. Pego na minha laçada. Dou uma ajustadinha aqui. E vou passar o fio dentro da laçada e dentro aqui, ó. Desses dois fios, ó. Então, vai ficar assim. Então, gente, aqui nós vamos precisar de duas partes dessa mesma forma, né? Vai fazer, tá? Duas partes iguais. E agora, nós vamos tá unindo essas duas partes aqui, ó. Então, pra unir, ó, já tá pronto aqui do jeito que eu expliquei pra vocês. Nós vamos colocar assim. E aqui, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui num pontinho. Vou pegar só na laçadinha de dentro, tá? Ó, do ponto. E vou buscar o meu fio. E vou passar o fio dentro dessas duas laçadinhas aqui, ó. Vou passar meu fio aqui dentro das duas, ó. Dou uma ajustadinha. Então, agora, eu vou vir pro lado de baixo. Pegando só na alcinha de dentro, ó. Nessa alcinha de dentro. Vou lá no meu próximo ponto, ó. Cuidado pra não pular, ó. Aqui é o ponto primeiro que nós fizemos. Venho aqui nesse próximo pontinho, pegando na alcinha de dentro. Agora, eu pego o fio do novelo. Vou passar dentro dessas três laçadas, ó. Busco o fio. E aqui, eu vou passar, ó. Passar aqui dentro, ó. Busco, passei no primeiro, passei no segundo. E vou passar na terceira laçadinha aqui do ponto, tá? Ó. Então, passei dentro dos três. Então, gente. Como eu peguei pro lado de... Ó, primeiro eu peguei pro lado de baixo, né? E pro lado de cima. Agora, eu vou pegar pro lado de cima, nós vamos intercalar. Quando nós pegar pro lado de cima, na outra vez, nós vamos pegar pro lado de baixo, tá? Então, agora, eu venho aqui pro lado de cima. Pegando na alcinha de dentro. Venho no lado de baixo, pegando na alcinha de dentro. Busco o fio e passo dentro dessas três laçadas, ó. Uma, duas e três. Então, eu peguei pro lado de cima. Agora, eu vou pegar pro lado de baixo. Então, nós vamos intercalando, ó. Pego só na alcinha de dentro. Lá em cima, também, só na alcinha de dentro. Busco o fio do novelo e vou passar dentro das três laçadinhas, ó. Uma, duas e três, ó. Então, assim, nós vamos intercalando. Agora, eu venho pro lado de cima. Pego só na alcinha de dentro. Venho pro lado de baixo. Pego só na alcinha de dentro. Busco o fio aqui e passo dentro das três laçadas, ó. E olha como que vai ficando o fechamento. E assim, gente, nós vamos trabalhar por toda a volta aqui. Então, nós vamos trabalhar assim. Vou fazer mais um aqui, ó. Agora, eu vou pegar pro lado de baixo. Ó, só na alcinha de dentro. Pro lado de cima. Busco o fio do novelo. Passo dentro das três laçadinhas, ó. Tá? Ó, o fechamento, como que vai ficando. E assim, nós vamos trabalhar por toda a volta aqui. E deixando o total de quinze pontos aqui, ó. Tá? Pode deixar uns quinze pontos sem fechar, tá? Eu vou trabalhar dessa forma que eu expliquei pra vocês aqui, por toda a volta. Hora que ficar faltando quinze pontinhos, eu volto. Então, gente, ó. Trabalhei todos os nossos pontos aqui. Aqui, gente, eu deixei quinze pontos sem fechar, tá? Pra ficar aberta a bolsa, né? Onde que vai tá depois, né? Colocando aqui o... Mas vai fazer tipo uma abinha aqui pra tá fechando. Então, aqui eu cortei meu fio. Vamos puxar esse fio aqui, ó. A laçada é só puxar esse fio agora, ó. Puxa ele tudo pra cima. Vou pegar uma agulha mais fininha. Vou vir aqui do lado desse ponto. Vou passar esse fio aqui, ó. E vamos levar ele aqui por dentro, esconder ele. Aí, é só passar ele aqui por dentro, que fica até meio difícil pra abrir aqui, ó. Mas é... Ó, abre aqui, passa ele tudo aqui por dentro, gente. Pra esconder ele, ó. O tanto que vocês conseguirem aqui esconder e ir passando ele, ó. E ir escondendo. Faça um bom pedaço, tá? Ó, é só ir pegando e ir escondendo ele aqui, ó. Abaixo. Eu gosto de deixar ele bem escondidinho, gente. Puxar bem pra baixo, ó. E aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar. Ó, eu corto ele. Agora, o que que eu vou fazer? Vou passar uma colinha, gente. Que eu tenho medo de soltar. Ó, tá vendo a pontinha dele aqui? Aqui, eu passo uma colinha e ainda escondo ele aqui, ó, por baixo do ponto. E aqui, não solta vocês fazerem dessa forma, tá? Pronto. Agora, vamos fazer, tipo, a abinha aqui da bolsa. Então, pra fazer a aba da bolsinha, aqui, ó, eu vou dar uma laçada na agulha. Vou trabalhar o total de vinte e duas correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer vinte e duas correntinhas. Então, gente, eu fiz vinte e duas correntinhas. Agora, eu vou voltar aqui, ó, nessa penúltima correntinha. Faço um ponto baixo. Venho na próxima, faço um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Então, vamos trabalhar um ponto baixo em cima de cada correntinha. Até chegar aqui, ó, no final da correntinha. Então, cheguei aqui no final, fiquei com vinte e uma correntinhas. Então, aqui nesse último pontinho, ó, vou vir aqui, vou trabalhar mais um. E dois pontos baixos aqui, ó. Então, com esse último, eu fiquei com um, dois, três pontos baixos. Agora, nós vamos voltar, ó, tô segurando já esse fio pra tá arrematando ele aqui. Vamos voltar aqui, ó. Vem aqui nesse primeiro pontinho, um ponto. E vamos trabalhar um ponto baixo em cima de cada pontinha aqui, ó. Tá vendo? Pegando aqui nessa alcinha aqui, ó. Até chegar lá no final da carreira, gente, ó. Então, trabalha em um ponto baixo pra cada ponto até chegar aqui no último. Chegando aqui, ó, vou trabalhar o último pontinho. Então, vem aqui, ó, no pezinho desse ponto. Faço meu último pontinho aqui, ó. Então, ficou assim. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos virar o trabalho assim. Ó, dessa forma. E aqui, eu vou vir nesse espacinho, ó. E não vou trabalhar ponto baixo sentado, ó. Vou pegar nesse espacinho. Vou fazer um ponto baixo. No próximo, faço outro ponto baixo. E vou fazendo um ponto baixo. Pegando em cada espacinho desses daqui, ó. Até chegar... Aqui, ó. No final, antes de nós tá trabalhando aqui, ó. Essa parte oval. Vou trabalhar até chegar aqui, ó. Nesse pontinho. Então, ó. Chegando aqui, onde nós vamos tá fazendo os aumentos na parte oval, ó. Que é aqui. Ó, deixa eu mostrar. Tô muito lá em cima, gente. Que é aqui, né? Então, aqui no primeiro pontinho, ó. Debrei toda a parte reta. No primeiro pontinho, que é aqui, ó. Da parte oval. Vou fazer dois pontos baixos no mesmo ponto de base, ó. Fiz dois. No próximo, também vou fazer um... E dois. E no próximo, um... E dois. Ó, ficou assim. Agora, nós vamos voltar trabalhando um pontinho baixo em cima de cada espacinho desse daqui, ó. Até chegar no final, do mesmo jeito que eu trabalhei aqui, ó. Na parte reta. Então, vou trabalhar até chegar aqui no final. Então, chegando aqui no final, ó. Vou trabalhar meu último pontinho aqui nesse ponto. E pronto, ó. Já tá pronta a abinha da bolsa. Agora, vamos cortar o fio. Deixa aqui um pedacinho, gente, ó. Nós pode tá deixando um pedacinho pra tá arrematando. Faço uma correntinha. E aqui pro lado do avesso, é só esconder esse fiozinho aqui por dentro. Pronto, gente. Então, ó. Eu arrematei já. Na verdade, não era nem pra ter cortado o fio, mas... Cortei. Eu ia deixar um pedaço de fio aqui, gente. Esqueci e cortei. Pra depois, né, já tá costurando ali na bolsinha, mas não tem problema, ó. Se você tiver uma agulha de trapeceiro, ó, coloca um pedaço de fio de malha. E depois, nós vamos tá costurando ali. Primeiro, gente, eu vou tá costurando o botãozinho imantado aqui na bolsa. Deixa eu achar a outra parte. Onde que eu coloquei do botãozinho? Ah, tá aqui. Ó, então, a gente vai ver o lado que vai ficar pra frente da bolsinha. Vocês escolhem o lado, tá? Que vocês vão querer. Aqui eu vou deixar o lado de trás e aqui o lado da frente. Então, esse botãozinho imantado, vocês viram conta casas de artesanato, só. Um botãozinho imantado. Essa partinha aqui, que é mais grossinha, ela tá até com um pouquinho de colo aqui, ó. A gente vai colocar na parte da frente da bolsinha. Vou colocar bem aqui no meinho, ó. Então, essa parte mais grossinha é só costurar os quatro cantinhos. Aí, a gente vai colocar a bolsinha assim, ó, retinha, tá? Pra ela não ficar, ó, pra não costurar torta aqui. Com a parte de cima, né, da bolsinha aqui, que é o lugarzinho aberto da bolsa, né? Então, vamos colocar assim, retinha. Assim. E vamos pregar o botãozinho aqui, bem aqui nesse meinho, ó. Tá vendo? Ela vai tá certinha aqui, ó. Então, eu vou tá costurando com uma agulha e linha de costura mesmo. Eu tenho essa cor de linha, vou costurar com essa cor. E só costurar os quatro cantinhos aqui do botãozinho, ó. Então, eu vou costurar e volto pra nós tá prendendo, é, costurando a abinha da bolsa. Pronto, gente, ó, costurei, então, costurei certinho, tá? Cuidado pra vocês não costurar torto. Aí, aqui, eu já costurei também aqui, ó, na aba da bolsinha aqui, ó. Também. Só costurar os quatro cantinhos, ó. Então, agora, nós vamos tá colocando aqui, ó. A nossa aba, botuando aqui. E agora, nós vamos costurar aqui atrás, ó. Então, eu vou vir com um pedaço de fio. Aqui, gente. Só medir aqui certinho. O que eu vou fazer? Vou desabotuar. Vou enfiar a mão aqui dentro. Ó, ver se tá certinho, retinho, tá? E aqui, nós vamos tá pegando daqui de dentro. Vou passar o fio aqui, ó. Bem nesse ruminho aqui. Pra ficar o fiozinho lá dentro. Depois, a gente pode tá arrematando ele lá dentro. E vamos costurar, pegando aqui nessa pontinha, ó. Agora, eu vou pegando aqui, ó. Pro lado de fora. E passo aqui também, ó. Vem aqui nessa beiradinha. Volto aqui. Ó, pego aqui nessas duas alcinhas. Passo aqui, ó. Por baixo. Vem aqui novamente, ó. Nas duas alcinhas. Passo aqui também, ó. Pego aqui desse lado da aba. E assim, nós vamos costurando, ó. Aqui. Passo aqui desse lado, ó. Fica bem firme, ó. Vou pegar nessas duas alcinhas aqui novamente. Pego aqui desse lado da aba. Pegando no fiozinho aqui, ó. Aí. Dou uma ajustadinha aqui. E vou pegar aqui novamente desse lado, ó. E vou pegar aqui no final. Ó, vai ficar bem firme assim, gente. Se vocês quiserem voltar costurando, pode voltar, tá bom? Então, agora aqui eu vou enfiar pro lado de dentro. Ó, da bolsa. E aqui eu vou arrematar esse fio. Vai ficar meio ruimzinho aqui, gente. Mas dá pra fazer, tá? Ó. Vocês dão uma dobradinha aqui. E dá uma passadinha no fio aqui. Ó, não vai dar... Não sei se vai dar pra vocês verem. Passa aqui por dentro. Tá? Esconde o pedacinho do fio e passa uma colinha do jeito que eu expliquei pra vocês. Gente, acho que não cortou a parte ou eu não filmei eu colando a bonequinha. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, ó. Eu colei com essa cola aqui de artesão. Que ela é ótima, é um silicone, tá? Ela é ótima, essa cola. Cola muito bem. O que que eu fiz? Ó, eu coloquei assim a aba da bolsa. Aí, eu peguei a bonequinha. Passei cola atrás da bonequinha, né? Essa cola aqui, esse silicone. Passei atrás da bonequinha. E coloquei aqui, ó. Tá vendo, ó? Deixei só um, mais ou menos um... Deixa eu mostrar pra você. Um dedinho, mais ou menos, ó, daqui. Coloquei assim. É só passar cola atrás dela, gente. E colar, tá? Ó, vocês também podem estar colando com a cola que vocês têm costume aí, que vocês quiserem, tá bom? Eu colei com essa cola aqui, ó. Mas ela é ótima, olha aqui. Não solta. E deixar secar, ó. É bem simples, tá bom? É que eu fui olhar aí, acho que a câmera não filmou a parte que eu colei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Então, agora, nós vamos tá fazendo a alça da bolsinha. Então, gente, pra fazer a alça, ó. Eu vou usar um mosquetão pequeno. E peguei um, dois, três, quatro... Acho que é quatro elos, eu pus... Um, dois, três, quatro, é... Vou pôr, ó. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis elos. Ali eu pus quatro, mas eu vou colocar mais dois pra alça ficar um pouquinho maior. Seis elos de corrente. Aí, eu vou usar só pra tá passando aqui dentro do elo da corrente a agulha três e meia, ó. Então, eu vou vir aqui nesse elo. Vou pegar o meu fio de malha, vou deixar um pedacinho e vou passar ele aqui dentro, ó. Aí, eu vou dar uma dobradinha, ó, uma viradinha aqui no fio e vou fazer uma correntinha. Agora, eu vou tá usando a agulha cinco e meia, tá? Então, gente, o que que nós vamos fazer? Correntinha, ó. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, vocês vão fazer o tamanho que vocês quiserem da alça. Eu fiz essa alça aqui, vou mostrar, nem terminei aqui, ó, pra mim mostrar pra vocês como que eu fiz essa daqui. Essa daqui ficou com 70 centímetros só de alça fora a correntinha aqui, tá bom? Com o nosso mosquetão. Então, vou só explicar pra vocês como que eu fiz aqui. Trabalhei as correntinhas, mais ou menos, acho que deu umas 80 correntinhas aqui que eu fiz. Ó, vocês vão trabalhar as correntinhas o tamanho que vocês quiserem. Vou fazer um pedacinho aqui só pra vocês verem como que eu faço essa alça. Ó, então, eu fiz, vocês vão fazer o tamanho que vocês quiserem. Aí, vocês, só que tem que ser números pares, tá, gente? Então, é número par. Que nem aqui, ó, deixa eu contar. Um, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aqui eu fiz doze. Então, tem que ser número par, tá? De correntinha. Então, eu vou vir aqui nessa primeira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, faço uma corrente, pulo uma correntinha, venho na próxima, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, pulo uma corrente, venho na próxima, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, pulo uma correntinha, e venho na próxima, um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, ó, pulo uma corrente, venho na próxima, um ponto baixíssimo. Então, aqui vai ficar o lado do avesso, e aqui vai ficar o lado do direito, ó. Se vocês quiserem usar aqui também, não tem problema, ó. Aqui é o lado direito, tá? Então, agora, aqui, chegando no final, o que a gente vai fazer? Vai cortar o fio. Vou deixar um pedacinho, só pra mim mostrar pra vocês, se vocês quiserem tá passando aqui dentro da... Da nossa corrente aqui, o fio, tá? Ó, vou colocar numa agulha de tapeceiro aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vai puxar esse fio, ó, que é a nossa laçada. Eu puxo tudo o fio, cortei um pedaço. E vou colocar aqui na agulha de tapeceiro. Então, gente, ó, pronto, agora vamos colocar na bolsinha, né? E aqui, ó, a gente pode abrir ela aqui e pegar bem aqui, ó. Nessas duas alcinhas aqui, ó, tá vendo, ó? Pega aqui desse lado nas duas alcinhas e desse lado também, ó. Aí, coloca a alça, arruma a corrente, assim, pra ela ficar bem certinha, não ficar torcida, né? E coloca bem certinha, assim, ó, do outro lado também. Vou pegar desses... Ai, meu mosquetão, parece que tá quebrado, gente. Olha, tá duro. Eu pego aqui nessas duas alcinhas aqui, desse lado e desse também. O mosquetão tá... Acho que tá com problema, tá bem durinho. E pronto, olha. Vamos abutuar a bolsinha, ajeitar ela, pra ela ficar macetada. Aqui, dá uma viradinha, assim. E pronto, nossa bolsinha ficou pronta. Espero que vocês tenham gostado aí, gente. Então, quem não é inscrito no canal, se inscreve e deixe seu like aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e meu muito obrigada. Então, gente, ó, eu arrematei desse lado e passei uma colinha. Agora, nós vamos tá fazendo desse lado aqui da alça, ó. Então, coloca a alça certinha. Ó, eu vou vir com um elo e aqui o finalzinho da... Pegando aqui no fio de malha, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, dentro do elo da corrente e vou passar aqui dentro, ó, da alça. Passo aqui desse lado da alça também. Assim, ó. E volto aqui dentro do elo. Ó, e dou uma puxadinha. Volto aqui novamente dentro da alça. Venho desse ladinho aqui, ó. Puxo. Aqui, depois, nós vamos esconder esse fio. Dou uma puxadinha e puxo aqui também. Então, aqui já tá preso, ó. Tá vendo? Já tá preso. E aqui nós vamos esconder igual a outra, ó. É só fazer dessa forma. Bem simples, né, gente? Já tá colocando... Ó. Aí, esse também, esse lado, eu vou passar tudo aqui por dentro. E vou passar uma colinha também.